Calma amor Relaxa, eu sou teu, sou de mais ninguém E tudo que todas querem ter, só você tem Fica comigo, tem um preço e você sabe Não é difícil só você não ver maldade Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rata Sempre se derrubou Com quem for, com quem for Você tem que confiar Você sabe muito bem seu valor Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rata Sempre se derrubou Com quem for, com quem for Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Relaxa, é melhor pra mim e pra você Não tenho bola de cristal Mas é fácil prever Que se assim continuar o fim tá perto Se você não tranquilizar não vai dar certo Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rata Sempre se derrubou Com quem for, com quem tô Você tem que confiar Você sabe muito bem o seu valor Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rata Sempre se derrubou Com o meu amor, com o meu amor Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Calma amor, entenda que eu Sou louco por você E mais ninguém Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de ciúme é bom Mas muito não Calma amor, por favor Calma amor, por favor Calma amor, por favor